Grande iniciativa agora do lado esquerdo, Paulo Bento e Rui Jorge. Paulo Bento ainda. Agora atrapalharem-se os dois. Barbosa. Apasta a defensiva encarnada. Beto. E golo! Beto! Que espetáculo! É uma bomba de Beto a fazer o 3-0. Que remate de Beto. Que golaço de Beto. É o terceiro golo de Beto no campeonato a fazer o 3-0 para o Sporting esta noite. De pé direito, de baixo para cima, um golaço, Eurico Gomes. Mas vamos reparar, mais uma vez. Mais uma vez. É um grande golo. É um golo de bandeira do Beto. É um golo de um jogador que acredita nas suas potencialidades de remate. Por isso o fez. Mas sem obstrução. O Beto ali naquela zona do miolo a dribular fácil o Sabri. E nenhum dos trincos a sair. E o Bócio coloca esta questão. Como é que eu posso atender uma bola que é chutada com a precisão e o tempo de remate feita pelo jogador futuro.